Quando você vem com essa cara de manina levada para a brincadeira Dá-me um arrepio na pele, sinto água na boca para ficar com você Você não tem um pingo de vergonha e todo homem sonha ter alguém assim Realizando minhas fantasias, taras e manilhas, você vem para mim Uma lady na mesa, uma louca na cama, na maior safadeza você diz que me ama E na minha cabeça, desvario e loucura, quando você começa ninguém mais te segura E mexe, remeche, se encosta, se enrosca, se abre se mostra para mim Me agarra, me morde, me arranha, não mude o que eu quero, vou ser sempre assim E mexe, remeche, se encosta, se enrosca, se abre se mostra para mim Me agarra, me morde, me arranha, não mude o que eu quero, vou ser sempre assim Não mude o que eu quero, vou ser sempre assim Não mude o que eu quero, vou ser sempre assim Eu estou-te a dar arrepiada Muito obrigada Obrigado.